Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu estou muito, muito, muito feliz com esse vídeo porque finalmente eu e minha esposa que está me gravando aqui atrás conseguimos comprar a nossa primeira geladeira. Por que eu digo a primeira? Porque aquela que a gente tinha, que a gente envelopou várias vezes, foi a herança da minha sogra. Foi um presente na minha sogra. Então aquela nós doamos para uma colega nossa e compramos uma nova na loja para a gente. E olha o modelo da nossa geladeira como é linda. Compramos a geladeira Brastemp, achamos esse modelo muito, muito, muito bonito. Pesquisamos bastante e acabamos comprando esse modelo. E olha só a novidade desse vídeo. Geladeira nova dá certo em envelopar, não perde garantia, dá certo. Só que eu percebo que as pessoas, a maioria das pessoas, tem medo de cobrir a geladeira nova, de ficar uma cor estranha, não sei, não sei. Mas eu percebo que as pessoas têm medo. Então por isso, o que é que eu vou fazer? Como a minha geladeira é nova e eu gostei dela branquinha assim, por enquanto, por enquanto, eu não vou mudar de cor, vou deixá-la branquinha mesmo. Mas eu sei que eu preciso proteger a minha geladeira para não pegar o ferrugem. Então eu e minha esposa decidimos colocar adesivo transparente, certo? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Minha esposa vai gravar esse lado aqui, ó. Vem cá, amor. Esse lado ainda não está com adesivo. Ainda não está. Não tem adesivo aqui, a geladeira é original. Mas esse lado aqui, ó. Grava aqui, amor, esse lado, ó. Já está com adesivo. O adesivo já está aplicado nessa lateral. E olha só o resultado. Protegida, com adesivo transparente, porém, ninguém nem percebe que tem adesivo na geladeira. Mas, quando eu finalizar todinho, eu vou ficar despreocupado de que ela não vai pegar ferrugem, porque ela vai estar toda envelopada. Vou gravar algumas partes do envelopamento para vocês, para vocês aprenderem, e mostro o resultado final. Bora lá? Olha só, pessoal. Vamos começar aqui a aplicação, certo? Já centralizei o adesivo, certo? Cortei o adesivo sobrando. Então, a primeira coisa que você não deve fazer é ficar pegando na cola do adesivo. Porque pode ser que fique as manchinhas do seu dedo, certo? Lava bem as mãos, tira toda, passa bem assim. A limpeza da geladeira faz bem, certo? Para não ficar nenhuma sujeira. Porque se ficar qualquer sujeira, como o adesivo é transparente, você vai ver a sujeira, certo? Outra coisa, a aplicação transparente, como você vai estar passando a espátula, né, assim, você vai perceber que vai ficar algumas manchinhas, ó, de aplicação. Essas manchinhas, conforme o tempo for passando, elas vão sumindo. Por exemplo, daqui, ó, já sumiu, ó, mas aqui ainda tem um pouquinho de manchinha. Essas manchinhas são normal, elas vão sumir conforme eu passar do tempo que o adesivo vai colando, certo? É muito fácil aplicar esse adesivo, ó, centralizei o adesivo. Eu vou tirar aqui a proteção, ó, sem pegar na cola do adesivo, ó. Com uma mão eu estico o adesivo e com a outra eu vou espatular, ó. Olha só. Ó, assim que eu terminei de espatular essa parte aqui, ó, se minha esposa gravar bem de pertinho, ela vai ver que tem várias manchas. Aqui já não tem mais, ó, bastante, né? E aqui já tem muita mancha, ou seja, tá vendo que já tá sumindo as manchas, ó? Então, eu vou repetir esse mesmo procedimento de aplicação até o final da geladeira e depois eu vou fazer o acabamento e já venho pra fazer a frente. Olha só como é simples, ó. Pode continuar gravando, né, amor? O pessoal vê como essa aplicação é simples. E olha só, se você mora em Fortaleza, certo? Se você mora aqui em Fortaleza, onde a gente mora, você pode me contratar pra fazer esse serviço na sua casa. O meu Instagram vai tá na descrição, o link do meu Instagram, você clica lá, vai lá no meu Instagram, me segue, e lá no Instagram você já faz orçamento do que você quer envelopar, que eu vou, eu mesmo vou envelopar na sua casa. O que você quiser, tá bom? Olha só, acompanha aí o envelopamento, hein? Tá vendo que aqui já sumiu, ó? Deixa eu só interromper aqui a aplicação pra dar outra dica pra você. Eu criei um e-book, juntamente com a minha esposa, né? Eu criei um e-book de como você vai fazer todos os processos do envelopamento, desde a limpeza até a finalização. Esse e-book também vai tá no primeiro link da descrição desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o envelopamento, esse e-book vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, muito, muito prático o e-book e você vai poder levar o e-book com você pro resto da sua vida, tá bom? Olha só, pessoal, acabei de finalizar aqui a aplicação da lateral e olha só, praticamente não dá nem pra ver que tem adesivo. Na verdade, não dá pra ver que tem adesivo de jeito nenhum, porque é um adesivo transparente, né? Então, o acabamentozinho eu fiz aqui pra dentro, certo? Eu tô mostrando assim, mas não dá pra ver, porque não tem como ver porque é transparente. Fiz o acabamento pra cima e aqui pra trás, ó. Olha só, acabamento todinho. Então, ela tá toda coberta. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir esse mesmo procedimento na frente da geladeira, certo? Fazer os acabamentozinhos aqui bem bonitinho, ó. E eu já vou trazer pra vocês o resultado final dela toda finalizada pra você ver como é que vai ficar, tá bom? Então, acompanha aí mais um pouquinho do vídeo e vê o resultado final dessa geladeira. Pessoal, eu acabei de finalizar aqui o serviço. O mesmo procedimento que eu mostrei pra vocês, que eu fiz na lateral, eu também fiz na frente da geladeira. E agora eu vou ficar despreocupado, porque a geladeira não vai pegar ferrugem, porque o adesivo, ele não ultrapassa a água, a umidade. E vai proteger até de pequenos riscos, né? Pequenos riscos, não grandes arranhões. Mas o adesivo não protege, porque é um adesivo. Então é isso, vou mostrar pra vocês o resultado final. Ficou muito legal, ela ficou até um pouco mais brilhosa, porque o adesivo é brilhoso. E ficou muito bom o resultado. Olha aí o resultado final do serviço na nossa geladeira. Adesivo transparente. Certo? Ficou muito incrível, pessoal. Então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de inscrever-se aqui no canal. Já estamos quase batendo 100 mil inscritos. Quase não, falta 20 e poucos mil. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir bater 100 mil nesse canal. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!